Fala nação rubro-negra nesta semana. As categorias Sub-20A e Sub-20B, antiga Sub-18, se reapresentaram aqui no Ninho do Urubu. Os atletas tiveram algumas semanas de recesso e agora voltam com tudo na preparação para as competições de 2021. Antes de iniciar as atividades, os atletas realizaram teste de Covid-19 e exames médicos. No momento de pandemia, a gente tem que ter preocupações com relação a possível contágio por coronavírus. Então, inicialmente, todos os atletas são testados para pesquisa de infecção por coronavírus pela Covid-19. A partir desse momento que os atletas são liberados com exames negativos, a gente faz uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica, que inclui exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, e, se for necessário, a gente avança com outros exames. A parte cardíaca é de uma preocupação nossa, porque são atletas que são levados ao extremo da sua demanda física. Então, a gente precisa entender e garantir que nossos garotos estão efetivamente em plenas condições de exercer o seu trabalho e a sua função. O Meia e Yuri de Oliveira demonstrou muita alegria em voltar a fazer o que ama. Está sendo ótimo fazer o que a gente mais ama, juntamente com o grupo inteiro, e a gente está muito focado nessa preparação. Faça chuva, faça sol, a gente está aqui construindo o nosso sonho para chegar no final da temporada e estar com os nossos objetivos realizados. Isso aqui já está bem próximo do jogo, pela intensidade do treino. Acredito que o Maurício está planejando bastante a nossa semana de treino para que a gente possa chegar inteiro nos jogos e vencer. Os técnicos Mário Jorge, do Sub-20B, e Maurício Souza, do Sub-20A, falaram a respeito da nova categoria e sobre o retorno dos atletas. Ah, bacana que a gente consegue replicar muita coisa que a gente já fez em outras categorias, colocando um pouco mais de complexidade que acaba exigindo da categoria, né? Mas a tendência é que as coisas vão evoluindo, que a gente vá fazendo um recorte dessa memória dos meninos e fazer com que a equipe seja competitiva, como sempre foi. A gente começa a ter um pouco mais de regularidade, consegue encaixar os treinamentos tranquilamente. E o que é mais importante, a gente já tem um grupo definido com relação a quem vai ficar no Sub-20B, que é a equipe praticamente formada pelo 2003, né? Que encerrou a temporada pelo Sub-17 e que a gente já havia trabalhado em outras categorias anteriores. Então a gente já conhece bem os meninos, a retomada vai ser mais fácil. Voltamos e voltamos muito bem, né? Os atletas já bem profissionais, já se cuidam bem, então não tivemos problema nenhum. Já conseguimos dar treino com bastante intensidade, estão recebendo bem as cargas, as orientações. Enfim, bastante gratificante a forma como eles se comportaram durante esse recesso. Dia 17 de março começa o Carioca, a gente ainda não tem a data precisa do brasileiro, né? Enfim, mas a nossa competição alvo é essa agora, na Carioca, que começa dia 17 de março, ainda sem tabela. Mas temos um tempo relativamente bom para preparar a equipe para esse início. O atacante João Pedro é um dos novos integrantes da categoria Sub-20B e ele não esconde a satisfação de fazer parte desse time. É uma experiência muito nova para mim, que essa categoria, que essa categoria não é acostumada a estar tão junto, é uma equipe bem nova, bem modificada, e acho que vai ser um ano de muita experiência, de muito aprendizado para todo mundo. Espero que a gente possa fazer um excelente ano. Fique ligado na Flá TV, porque o ano só está começando e tem muitas novidades das categorias de base do nosso Mengão. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like. Flá TV é mais Flamengo para você. Um beijo! Flá TV é mais Flá TV.